Centrou-se muito na pesquisa de informação, porque percebi logo que havia realmente algum potencial, sobretudo, de procurar alguma informação, nos primeiros motores de busca à data, nos primeiros apontadores, e fiz essa tentativa de descobrir alguma coisa nova, portanto, procurar mais informação, e terá sido por aí onde eu me tenha dedicado mais em termos profissionais, portanto, a utilizar a internet para pesquisar mais informação, novas fontes de informação, e até citando algumas, enfim, de uma forma perfeitamente livre à data, em relação a isso. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma